É isso aí rapaziada, Emerson Brasa novamente na área, grande parceiro Vinicião Peraí, vamos fazer o bom Ó, camiseta bonita aqui Vinicião com a camiseta Emerson Brasa aí na área Patrocínio Marques Pitty Cajão Cajão Pitty Alupac, grande parceiro Dico E Projeto, o que é Brasa? Atrás Projeto, SP Sambado Grande João Gescon Consultoria Empresarial Marques e Emerson Brasa Music.com.br Isso aí, ó, camiseta bonita Acabei de Acabei de pegar aqui, ó Coisa linda E é isso aqui, Vinicião Fala aí quem tá na expectativa ali, na telinha ali da Globo ali, ó Dá uma palavrinha aí, dá uma palavrinha Fala aí Vamos lá começar essa aula Vamos lá começar essa aula Vamos começar a aula Tamo com a grande Adriana de Manaus, hein, Vinicião É isso aí, comprou o cavaquinho Na loja virtual com mais cresce do Brasil Tá pelo Skype ali Adriana, faz a batida aí pra gente ver aí, vai lá Vê se já pegou, mãe Eu tô começando Mas faz a batida aí, faz a batida aí pra gente ver Quase isso aí Tá, 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 tá Vai lá, primeiro batida direto, vai lá Vai, vai Vai treinando, é isso aí E a gente vai pela aula aqui, rapaziada Valeu, valeu Tchau, tchau, tchau